As corporações de bombeiros vão receber mais 3 milhões de euros. O anúncio foi feito pela ministra da Administração Interna em Bragança durante as comemorações do Dia do Bombeiro. A nova lei que contempla esse reforço de verbas vai ser discutida quarta-feira na Assembleia da República. Os bombeiros profissionais já anunciaram que vão estar presentes nesse dia nas galerias para reivindicar a regulamentação da carreira e o reconhecimento da profissão como sendo de risco e de desgaste rápido. A ministra da Administração Interna diz que reforçar o financiamento dos bombeiros é uma medida de inteira justiça. Também por isso se impunha uma nova lei de financiamento das associações humanitárias detentoras de corpos de bombeiros que permitisse que o financiamento se fizesse de forma estável e previsível baseada em critérios objetivos e pré-definidos o que é determinante para um melhor planeamento nomeadamente para a programação dos investimentos necessários à melhoria contínua da capacidade operacional. . . .